Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Achei lindo o carnaval de Tapes aqui, o desfile dos grupos e das escolas, né? Eu conheço já há bastante tempo o carnaval de Tapes, muito vir pra cá na minha irmã cidade! E a Costa Doce ela é atraente por isso, ela tem um carnaval diferenciado, um carnaval organizado pela comunidade, junto à administração pública e Tapes está lindo! Como é que está Arambaré? Embora não teve o carnaval promovido pelo município, mas está tendo carnaval, é isso? Isso, exatamente! Nos mesmos moldes praticamente está tudo igual! A administração pública entrou com a infraestrutura necessária, como banheiros químicos, atendimento médico, isolamento da avenida! E a iniciativa privada contratou o SOM, o PPCI, então com toda a segurança os fulhões estão lá, os mesmos 60 mil que já estiveram lá os outros lados! E a cidade, assim como aqui, também deve estar super lotada lá nessa época? Super lotada, mas tranquila, calma! A questão da segurança também, tudo em paz lá? É, as pessoas vão pra brincar, né? A gente tem essa tradição no nosso litoral, a Costa Doce, e que o carnaval ele é tranquilo, é um carnaval da amizade, né? Da folia do bloco, né? Das famílias, isso que é interessante! Tchau!